O Inter ganha, mas ainda está longe da liderança no Rio Grande do Sul. 1 a 0 no Novo Hamburgo. Jonas estoura na defesa. A bola vai a Dagoberto, daí a Edson. Mas quem finaliza para o gol é Bira. 1 a 0 para o Inter. E Bira sai feliz, tão contente que até tira a camisa e ainda joga para a galera, que cai na disputa da camisa. Final Internacional 1, Novo Hamburgo 0. 2 a 0 no Novo Hamburgo 0.